O livro lindo, uma história maravilhosa, do capítulo 1 de Ruth. O capítulo 1 de Ruth, e mesmo sentadinho, como todos se encontram, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6, e aí depois nós estaremos meditando um pouquinho dentro de assuntos importantes deste livro. Ruth, capítulo 1 e versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus dois filhos, Malon e Quilion, e fratelos de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si Moabitas, os quais tomaram para si mulheres Moabitas, e eram do homem de uma órfã e do homem de outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion. Ficando assim, esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab, ouvi que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Mesmo a idadeira, vamos orar, irmãos. Paisinho querido, fizemos a leitura da Tua maravilhosa palavra. E nestes minutos, Pai, que dispomos, rugamos, que o Santo Espírito, o Amigo Consolador, possa nos iluminar, a nossa mente, para compreendermos as verdades gloriosas da Sua palavra. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, fala-nos, ó Pai. Ministra aos nossos parações, querido Deus, para que estejamos firmes, firmados na Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, esta história que nós acabamos fazendo a leitura, ela acontece no período dos juízes, no momento em que não havia fé em Israel. E o tempo dos juízes, os irmãos são conhecedores, foi um momento de declínio espiritual, declínio moral, e uma postagem, de apostasia, desobediência generalizada, além do Senhor. Obrigado, Dr. Berns. E nós somos informados pelo texto que houve um período de fome na Terra. e, nesse período de fome, ele me leva, o chefe da família, ele guia, ele lidera a sua família a sair de Belém e estar indo para as terras de Moab. Belém significa a casa do pão. Ele ficava em Judá, e Judá significa louvor. Então, ele lidera a sua família para estarem indo para a região de Moab. Era uma região marcada pela helatria, pela epigaminha, e eles vão para essa direção. Claro que era uma situação preocupante para o pai de família, aquilo que estava acontecendo, e essa situação, ela atormentou Elimelec, a tal ponto dele fazer essa mudança sem consultar o Senhor. Nós não somos informados pelo texto que Elimelec, ele consulta a Deus para tomar essa decisão, por causa da situação familiar, por causa da fome na terra, então ele toma essa decisão de ir para as terras de Moab. Elimelec, ele buscava uma condição de vida melhor para ele, para a sua família, só que fora da terra que Deus havia dado para o seu povo, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Ele entendeu daquela situação que tinha que buscar uma condição de vida melhor para a sua família. Mas esta decisão de Elimelec, infelizmente, ela não deu certo. Ela não produziu os resultados que, na sua mente, talvez ele tanto esperaria. E isso nos ensina que as soluções que nós jogamos acertadas a curto prazo podem não levar a um bom caminho a longo prazo. naquele momento que a fome vem sobre a terra e Elimelec, chefe da família, ele se depara com aquela situação, ele toma esta decisão rápida sem consultar o Senhor. Talvez, para o momento, poderia resolver algumas coisas, mas, a longo prazo, não foi aquilo que ele imaginou que poderia ter acontecido na sua vida e na sua família. Essa família precipitou-se em buscar uma solução imediata. E, talvez, eu acho que essa história líbrica pode representar a história também das nossas famílias. às vezes, às vezes, tomamos decisões precipitadas em buscar uma solução imediata. Com o Elimelec, eles escolheram o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil era tomar uma decisão rápida para tentar resolver um problema imediatamente. e tomar decisões sem consultar a Deus e sem seguir a orientação divina é fazer escolhas para o desastre. é o que nós vemos acontecendo na vida dessa família. Não consultou a Deus e também não nos seguiu a orientação divina e a situação que já não era fácil a situação ficou ainda muito mais difícil. A situação ficou pior porque em Belém eles não tinham pão mas eles tinham o templo eles tinham o lugar da oração e eles tinham a família mas agora aventurando-se sem orar sem seguir uma direção do Senhor a situação ficou muito pior do que já estava buscar refúgio fora da vontade de Deus é um grande engano e um perigo terrível um perigo terrível buscar refúgio fora da vontade de Deus é um grande engano e um perigo terrível a vontade de Deus ela é boa ela é perfeita e ela é agradável mas quando esta família e este chefe de família ele toma esta decisão sem consultar ao Senhor e sem estar debaixo da vontade de Deus nós vemos que o seu coração me enganou e foi para ele uma decisão terrível eles fugiram da adversidade ao invés de enfrentá-la e esta é a saída primeira acionada pela natureza humana decaída fugir da adversidade ao invés de enfrentá-la porque é claro havia uma pressão ele era chefe de família a fome sobreveio à terra e ele então responsável por conduzir a sua família é a Bíblia ela nos ensina dessa forma que Deus forma Adão Deus forma Eva o homem é a cabeça da mulher Cristo é a cabeça do homem Deus é a cabeça de Cristo e a mulher é a auxiliadora mas a responsabilidade estava sobre ele e ele toma esta decisão precipitada forçada pelas circunstâncias que realmente existiam mas não produziram os resultados que ele tanto esperava foi melhor fugir da situação do que enfrentá-la e fugir em termos de adversidade é uma decisão perigosíssima perigosíssima na tentativa de fugir da fome essa família encontrou a morte se a situação em Belém estava ruim em Moab ficaria pior ficaria muito mais difícil e eu acredito irmãos que esta é uma missão para nós obreiros a casa do Senhor o Senhor de Deus que devido as pressões que sobrevêm é necessário tomar decisões rápidas por causa da pressão nós podemos fazer escolhas que não estejam dentro da vontade do Senhor por causa de muita pressão e abrir mão da vontade do Senhor para tentar viver a nossa vontade e no caso desta família foi um fato trágico havia realmente as necessidades elas haviam mas surgia não trouxe a solução esperada não produziu os resultados que este chefe de família ele esperava e uma lição que nós podemos aprender irmãos obreiros da casa do Senhor quando nos faltarem as coisas nós precisamos seguir o exemplo de Abacuque nós precisamos buscar o Senhor nós precisamos aprender a nos alegrar em Deus eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Abacuque no capítulo de número 3 Abacuque capítulo de número 3 Abacuque capítulo 3 versículo de número 17 Abacuque 3 17 nós precisamos aprender essa lição com Abacuque porquanto ainda que a figueira não floresça ainda que a figueira não floresça nem haja fruto navite o produto da oliveira minta os campos não produzam mantimento as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja vacas versículo 18 todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação aleluia aleluia esta lição que nós devemos aprender com Abacuque quando nos faltarem as coisas aqui Abacuque está falando acerca de toda produção de Israel o figo não vai produzir o figo a figueira não produz o figo a vinte que é o galho da videira não produz a oliveira que produz a azeitona para o azeite também não terá produzido os campos olhar os campos irão ter mantimento olhar para as ovelhas que produz berne leite carne também não tem olhar para as vacas nos corrais não tem leite não tem carne e mesmo que toda a produção agrícola ela viesse a dar em nada que é o que realmente estava acontecendo nos dias do profeta Abacuque que a Babilônia cercou e entrou e destruiu completamente o dar Abacuque ele termina o seu livro dizendo que ele se alegraria do Senhor ele resultaria no Deus da sua salvação aleluia é exatamente esta lição que nós precisamos aprender com o Senhor não é uma lição fácil mas é uma lição possível de ser aprendida desde que nós estejamos vindo a Cristo aprendemos Jesus estamos em Cristo e com o seu Espírito Santo nós podemos aprender essa lição porque as situações as pressões elas existem para que tomemos decisões precipitadas para que tomemos decisões imediatas e talvez no momento nós viemos com a solução dos problemas da nossa vida mas e a média ou o prazo como será não nós queremos resolver agora não a Bíblia vai nos dizer que nós temos a mente de Cristo aleluia o Salmo 32 vai dizer guiar-te e destruir-te o caminho que deve seguir se nós orarmos e se nós aprendermos a esperar Deus responder as nossas orações e nós seguimos a orientação que Deus nos der mesmo que seja uma orientação contrária as nossas expectativas pode ter certeza que nós seremos muito abençoados pelo Senhor quando nós olhamos para o livro de Gênesis capítulo 12 nós encontramos Abrão indo ao Egito sem uma orientação de Deus e lá no Egito ele quase destruiu o seu casamento ele retorna do Egito porque ele tinha feito o altar em Betel ele retorna do Egito recomeça novamente com o Senhor e Deus passa a direcionar novamente a vida de Abrão então quando nós tomamos decisões precipitadas e vamos às intenções que podem ser boas a situação pode nos pressionar como ele me leve você é um pai de família você vê teus meninos você vê que as coisas vão faltando em casa a fome está havendo sobre toda a judaia e toda a lei ele não consulta a Deus ele não ora mas tem que tomar uma decisão ele tomou uma decisão que bate essa pressão pensando que a solução seria lá nas terras de Moab conduzindo a sua família ao lugar de idolatria ao lugar de policaminha e não sabia ele que ali seria um lugar muito mais difícil do que hoje ele estava Isaac ele também teve a intenção de descer no Egito irmãos num período de fome ele intentou no Egito e disse não não vai não não vai no Egito não fica nessa terra dos filisteus período de seca que não produzia nada mas Deus só fica e ele ficou irmãos e Deus abençoou a vida de Isaac quando nós nos dispomos a orar nós temos que orar irmãos e nós ouvimos a resposta de Deus para a nossa vida e se nós seguimos a orientação do Senhor nós seremos abençoados pelo nosso Deus aleluia aleluia bendito seja o nome do Senhor Jesus em vez de ele ter fugido para Moab teria sido melhor se ele houvesse permanecido em Belém confiado em Deus teria sido melhor para a vida dele enfrentar na situação é melhor que fugir ou tentar resolver as coisas do nosso jeito porque não funciona se ele é que permanece olha lá no versículo 6 que nós temos a leitura olha só conte capítulo 1 versículo 6 então se levantou ela com as suas noras e voltou dos cantos de Moab corvando na terra de o que foi que ela ouviu o que o senhor fez irmãos Deus novamente visita a terra de Belém ele envia o pão o seu favor a sua bondade a sua misericórdia se ele tivesse conduzido a sua família para buscar o senhor naquele tempo de adversidade e tivesse esperado e não precipitado aquela crise ela passou porque Deus estava tratando com o povo no período juiz se achegava a Deus se afastava a Deus ele tratava juiz tratava o coração do povo Deus estava disciplinando seu povo mas a medida que eles voltassem para Deus Deus novamente favorecia todas as famílias todo o seu povo e ele precipitou porque veio a bênção de Deus sobre Belém e agora Noemi e Laon que lá nas terras de Moab Deus visitou o favor de Deus novamente veio sobre a a vida agrícola da nação de Israel existe pano com fartura ela saiu ele ele eles foram em busca de uma melhor supervivência eles foram em busca de bens mas eles não só perderam os bens Noemi ela perdeu pessoas importantes na vida dela ela perdeu as pessoas que ela mais amava e agora Noemi sem o esposo sem os dois filhos ela ouve Deus abençoou a terra de Belém a terra de Israel tem pão com fartura e ela se dispõe a voltar com as suas noras novamente para a terra de onde ela havia saído irmãos obreiros não sejamos precipitados em nossas decisões em nossas escolhas nós servimos a um Deus que se revela nós servimos a um Deus que fala nós servimos a um Deus que se comunica e quando nós nos movemos dentro de uma orientação divina nós somos abençoados Deus foi específico com Abraão sai da tua terra e da tua varentela abençoar-te em engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção Abraão saiu-te dos caldeiros e foi em direção a uma terra que Deus te mostraria e Deus fez de Abraão o pai das nações e através de Abraão Deus recomeça uma nova página com a história humana depois do dilúvio e veio o Senhor Jesus e nós somos filhos de Abraão pela fé porque ele saiu debaixo de uma orientação de Deus aleluia lembram de Jacob quando ele vai para casa Isaac fala para ele para a casa de Labão não quero perder meus dois filhos de uma só vez vai para a casa de Labão ele foi para a casa de Labão e no capítulo 31 ali vai mostrar que Labão já não tinha o mesmo rosto para com Jacob ele tratava Jacob mal mas mesmo Jacob tendo seu salário inundado por 10 vezes e sendo tratado mal cara feia olha o texto vamos lá vamos lá vamos lá Gênesis 31 Gênesis 31 versículo 2 Gênesis 31 versículo 2 acaba na sua Bíblia para nos ver esse texto glorioso então perdão perdão versículo 2 viu também Jacob o rosto de Labão e ele disse não era com não era com incomodantes mudou começou a tratar mal começou a fazer maldade para Jacob e olha no versículo 3 então disse o senhor a Jacob Jacob ele tinha ido para Badarã que é a terra é a terra lá do seu terra de Labão então ele disse o senhor a Jacob torna a terra dos teus pais e a terra da tua parentela e o que vai acontecer eu serei contigo vejam irmãos Deus sim ele dá dimensionamentos o rosto de Labão não era favorável a Jacob mas bem por isso Jacob tomou a decisão de se levantar e voltar para casa de seus pais na terra de Canaã porque ele esperou um direcionamento de Deus e veio um direcionamento e Deus disse para Jacob eu serei contigo e você vai ler a história bíblica que ele vai ter que encontrar com Exaú Exaú está vindo encontro de Jacob e quando sair de casa Exaú falou eu vou te pegar Jacob eu vou te matar e o tempo passou e Jacob agora tem que voltar para resolver questões que não haviam sido resolvidas no passado mas ele tinha uma promessa eu serei contigo diz o Senhor aleluia glória a Deus glória a Deus o nome do Senhor Jesus e Deus abençoou a vida do seu servo Deus abençoou a sua família que vieram as doze tribos de Israel porque ele se moveu dentro de uma direção de Deus quanta gente sofrendo quantos obreiros dando cabeçada porque estamos perdendo a sintonia com o céu estamos seguindo os desejos do nosso coração isso não vai acabar bem se nós queremos terminar melhor do que começamos existe sim uma direção para a vida da igreja para a vida dos obreiros e para a vida das famílias Deus é o Senhor não não podia ter esperado um pouco não podia ter tido um pouco de paciência e quando nós ouvimos esta expressão não nos enriqueis com vinho mas enxergos o Espírito alguns dizem é chavão de pregador não é chavão irmãos quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus nós estivermos mais produziremos o fruto do Espírito e uma das virtudes do fruto do Espírito é a longanimidade é a capacidade de ter paciência de esperar Deus direcionar a nossa vida aleluia glória a Deus glória a Deus Deus visitou seu povo a bênção veio e agora a situação ficou difícil agora a noiva tem que voltar sozinha não tem esposo não tem os filhos e até o versículo 6 ela tinha as duas mães por impacência por não orar por não consultar a Deus irmãos vamos orar vamos esperar Deus falar com a gente glória nós somos obreiros a casa do Senhor glória a Deus vamos esperar Deus falar com a gente e uma vez Deus falar com a gente aí sim vamos fazer uma mudança geográfica Abraão se mudou Jacó se mudou você vai no Rio de Janeiro Felipe se muda de Samaria para o caminho do deserto nós vemos a igreja de Antioquia o Espírito Santo fala é hora de uma mudança geográfica você vai você vai e aplaude o Abraão Felipe você vai para o caminho que se encontra no deserto houve mudança geográfica mudança de campo de trabalho mas porque houve direção do Espírito de Deus aleluia 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 meu Deus não tem o que se quer essa direção gente se não é cabeçada preto cabeçada estamos diante da iminente volta do Senhor Jesus aleluia Jesus Cristo está voltando e nós não podemos tomar decisões baseado nas circunstâncias quem pastoreia o coração seu e na sua família o nosso coração é aquele do Salmo 23 Jesus o Senhor é o meu pastor e nada me faltará deitar me faz em pretos pastos guia de nossa mente a constranguí-las refrigera minha alma ainda que andar-se pelo vale da sombra da morte não temerei mal porque tu estás comido a tua vale não que já me consola aleluia 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 a presença dos deuses glóbulos que recabeça o homem e certamente que a bondade e a misericórdia que seguirão por todos os dias vamos esperar vamos esperar não precipitar por mais difícil que seja a situação por maior que seja a pressão na sua vida se encha do Espírito de Deus aleluia aleluia glórias a Deus 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 se eu e você não se encher do Espírito Santo alguma coisa vai guiar a nossa vida e quando a gente a busca como essa família eu quero algo melhor está errado não quero nada de errado eu quero coisas melhores mas nós precisamos irmãos o treino nós precisamos levar em consideração o Senhor qual é a tua vontade para a minha vida aleluia irmão se nós tivermos que passar pelo Getsemane orando Senhor se for possível passa de minhas de cálice todavia não seja feita a minha vontade mas a tua se a tua vontade é o Getsemane então nos dá graça para passar pela prensa mas depois virá uma bênção gloriosa chamada Penecoxis que prejuízo que tristeza e se a gente a mãozou cuidar da nossa pau ele vai dizer não tenha escutado a carne porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne e ambos são opostos entre si se nós permitirmos a nossa carne vai nos levar para lugares ruins talvez como ele é eleque aquela decisão aparentemente resolveria o problema no recrame resolveria o problema imediato mas sem no prazo e a mão no prazo aonde está ele? quando o mundo quiser te pressionar quando as circunstâncias quiserem te pressionar para você tomar uma decisão e como o mundo vai te pressionar para você sair da vontade de Deus o sistema o diabo e o inimigo que está em nós a nossa carne lutarão para tentar nos tirar da vontade de Deus e andar segundo o período dos juízes cada um fazia segundo o que bem entendia porque não havia liderança não havia rei na terra permaneça permaneça na vontade de Deus permaneça permaneça aonde Deus te plantou permaneça a menos que seja difícil o trabalho não está fácil não troca de família não não troca de casamento não troca de filhos eu vou trocar porque eu não aguento mais mas você já perguntou Espírito Santo não está escrito Salmo 32 que arte é instruite é e o Salmo vai dizer não seja como uma mula que não tem entendimento que arte é instruite é nas questões grandes da vida mas nas questões mínimas Senhor qual é a tua vontade para a minha vida a situação aqui está difícil mas o Senhor visitou a terra de Belém o Senhor vai visitar este lugar não é hora que nós saímos é hora de nada é hora que buscar Jesus que clamar a Deus Glória a Deus se alguém falando a vida é minha será que realmente é do Senhor a terra a sua plenitude o mundo é aquele que me ame a vida fomos comprados pois por bom preço aleluia eu faço da minha vida aquilo que eu entendo ser melhor aonde isso vai chegar aonde isso vai levar Deus nos ama Deus enviou Jesus para morrer por nós Deus ama nossa família Deus ama nossos filhos gente e como obremos a casa do Senhor nós não podemos fazer o que está na teia fazer o que está na teia não podemos fazer o que está na teia não vamos esperar Deus falar com a gente Deus não falou então o que você vai decidir? Deus abriu 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 Gênesis 13 eu já vou ficar na conclusão Gênesis 13 versículo 7 versículo 7 aleluia ontem com a sr. Sérgio que eu estou aqui uma palavra muito abençoada olha aqui capítulo 13 versículo 7 e houve contendo entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló e os cananeus e os perezeus habitavam então a terra nesse versículo uma informação importante cananeus e perezeus habitavam a terra Abraão estava voltando do Egito muito rico quase perdeu seu casamento por sair da vontade de Deus quase teve o casamento destruído ele volta para o lugar de Recomeço de Cribertel e ai o lugar do altar ele monta dentro mas ele também tinha que voltar e estava voltando com muita riqueza e Ló estava com ele a noite então voltaram com muito mais riquezas e houve aqui essa situação de litígio separação contenda desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló e os cananeus e os perezeus habitavam a terra então disse Abraão e Ló ora não haja contenda entre mim e ti entre os teus pastores e os teus pastores porque somos irmãos pois gente os cananeus os perezeus eles estão vendo o nosso desentendimento isso não pode acontecer entre irmãos somos da mesma família vamos por um ponto final desse desentendimento familiar e aí então no versículo 9 Abraão fala não está toda a terra diante de ti tenha pois a parte de mim se escolhereis a esquerda iria para a direita e se a direita escolhereis eu iria para a esquerda para acabar com a contenda porque tem gente vendo isso não é bom é um bom testemunho vamos por fim nesse desentendimento versículo 10 então Abraão levantou seus olhos e viu toda a campina de Jordão que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra e era como já viu o Senhor olha como que Loha vê essa região como a terra do Egito quando se entra em zoar porque eles estavam vindo do Egito vejam Abraão para resolver uma situação conflituosa e não dar mal testemunho ele propõe a morte ele escolha que caminho ele quer seguir ele dá a preferência para Loha e a Bíblia vai nos dizer Loha e na terra da gente abrir todos os textos mas que Jó era crente Jó era crente lá em 5.278 depois você pode ver na sua casa Jó era crente ele afligia a sua alma lá nas regiões de Sodoma e Gomorra mas mesmo sendo crente ele tinha um costinho pelas coisas do mundo irmãos quando nós não permitimos Deus tratar com o nosso coração coisas teríveis podem acontecer na nossa vida um tio piedoso Abraão um homem que levantava tendas e construía altares e você vai ver antes de acabar o capítulo 13 que esse antígio não afetou a espiritualidade de Abraão porque depois dessa situação nós encontramos Abraão armando a sua tenda e levantando um altar enquanto lá era apenas alguém que tinha tendas viveu com o homem no altar mas não aprendeu mas não aprendeu a levantar o altar e tinha um prazer pelas coisas do mundo era crente afligia sua alma mas gostava das coisas do mundo Abraão ele permitiu que Deus escolhesse por ele mas Ló não Ló não permitiu que Deus escolhesse por ele o que Deus tinha para a vida dele e a escolha de Ló revela muito do seu caráter Ló ele olhou para as vantagens pessoais muito rico gato ou velhas olhou para as campinhas quantas vantagens ele teria se ele fosse falar que Abraão só era uma gara Abraão deixa ele aí deixa ele bem nas pedras ele pensou apenas nas vantagens pessoais o que eu vou ganhar seus olhos confiçaram a campina que era toda bem regada e o seu coração foi atraído por ela Ló era dominado pelo desejo das vantagens materiais e baseou sua decisão naquilo que vinha a proposta ele viu vai ser não para ganhar dinheiro já é rico vai multiplicar o capital vai ficar trilhario que é isso está doido é bom não é isso quem é que precisa de dinheiro quem é que precisa quer multiplicar o capital aqui tem pernas vamos em montagens e abrir gara ovelhas pessoas oh gente as vantagens são muito grandes e ele pensou nos seus benefícios para ele capim para as ovelhas era mais importante do que a sua comunhão com Deus e uma consciência tranquila por isso é decente é capim para as ovelhas é capital multiplicado novas possibilidades de investimento mas a pergunta é aonde está a vontade de Deus é tudo isso gente logo vivia pela visão natural e não pela fé ele levantou os olhos se ele consultasse a Deus Deus me responderia e diria como ele diz para Abraão eu vou contar para o meu alguém que eu estou para fazer se logo for certinho de Deus Deus também para onde você quer ir eu estou querendo te escolher meu Deus ele confiou na própria visão natural e escolheu a cidade rica e pecaminosa que estava prestes a ser julgada pelo Senhor Sodoma e aquelas regiões agradavam amor mas não agradavam a Deus algumas coisas irmãos são agradáveis aos olhos naturais mas a pergunta é Senhor isso te agrada isso é da tua vontade para minha vida porque nós fomos resgatados não com alta incomprada e coisas corruptivas e perecíveis nós fomos resgatados com o sangue precioso do coméreo imaculado Jesus de Nazaré aleluia glória é o Deus aleluia glória a Deus é o que me agrada é o que me faz feliz é o que eu pensava para o irmãozinho esses dias irmão sabe o que a gente ouve eu tenho que ser feliz Deus quer que eu seja feliz e em nome da minha felicidade eu posso destruir a vida de tudo nas pessoas está errado isso Deus não nos fez para ser feliz irmão Deus nos formou a sua imagem a sua semelhança para o louvor da sua glória aleluia e nesse mundo que nós vivemos guarde isso você e eu nunca seremos plenamente felizes por causa das circunstâncias e situações este mundo foi afetado pela queda satanás está neste mundo é um mundo afetado pelo pecado é impossível ser plenamente feliz fundamental em circunstâncias do mundo agora você pode ser plenamente feliz todos os dias da sua vida todos os minutos secundos está no Senhor Jesus oh glória aleluia como o Paulo disse regozijai-vos sempre do Senhor outra vez eu digo regozijai-vos aí está aqui a pequena floresta toda a vida eu me alegra é resultarém no Deus da minha salvação aleluia glória aleluia glória mas é o que mais agrada a Deus se não nos agrada a gente não faz glória a Deus glória a Deus se não é o que mais agrada a gente não se interessa a gente só quer fazer o que nos agrada isso é um perigo muito grande Ló preocupava apenas consigo mesmo Ló simplifica o homem que começa bem mas vai se desalizando pouco a pouco primeiro ele olhou em direção a Sodoma depois ele se moveu em direção a Sodoma e não muito tempo depois ele passou a morar em Sodoma no capítulo 14 de Gênesis Abraão liberta Ló que havia sido levado cativo mas pô ele volta a morar num mesmo lugar ele volta a morar nas regiões de Sodoma e Gomorra ele não considerou o perigo espiritual de morar naquele lugar não conseguiu visualizar o perigo todo momento resolvia mas que a médio e longo prazo nós vamos ver o capítulo 19 de Gênesis que Ló perdeu tudo suas ovelhas seus gatos tudo perdeu sua esposa suas filhas foram influenciadas pela cultura daquela região e cometeram um incesto com seu próprio pai vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver eita que é nós consegue imaginar perder a esposa os filhos perder todos os bens e ainda o anjo tem que pegar a voz sai daqui louco sai daqui louco não deixa o Jebrei zoar sai daqui louco ele te apreça por causa de uma decisão que não levou em consideração a vontade de Deus os descendentes das filhas de Loro se tornariam grandes inimigos do povo de Israel séculos depois fazer as coisas do nosso jeito e afastar de Deus não termina bem irmãos não termina bem e a nossa preocupação mais no começo é como que nós terminaremos a nossa jornada como que nós passaremos o bastão para essa geração que está chegando essa criançada essa criançada os adolescentes como que nós vamos terminar os nossos dias o homem que terminou o homem que terminou a sua vida sozinho por causa de decisões erradas por causa de escolhas precipitadas e você e eu vemos que as gerações seguintes elas foram afetadas por uma decisão porque os filhos de Loro com as suas filhas Moabes Moabitas Moabitas e Amonitas que se tornaram ferrentes e inimigos do povo de Deus as gerações seguintes foram afetadas nós precisamos orar essa é a palavra de Deus para você e para mim nesta manhã nós temos que orar temos que esperar Deus nos responder e seguir a direção que Deus tem para a nossa vida em nome do Senhor Jesus para nós caminharmos os nossos dias com vida e vida com abundância em nome do Senhor Jesus aleluia em nome do Senhor Jesus irmãos obreiros da casa do Senhor os tempos são difíceis é verdade está na Bíblia está escrito e Deus não é homem para que linda nem filho do homem para que se arrependa isso vai acontecer nesto mas Deus no meio desta situação ele guia ele direciona e ele nos conduz aleluia a sua vontade ao seu propósito ao seu direto e nós terminaremos os nossos dias aleluia com Moisés fardo de dias aleluia e com a família e com a família do alto bem dizendo o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré aleluia aleluia glória a Deus fica onde Deus te colocou glória a Deus 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 quanta gente está perdida nesse mundo quanta gente desorientada glória a Deus e vamos vamos buscar mais a Deus vamos buscar mais a presença de Jesus na nossa vida glória a Deus glória a Deus vamos nos rever aos pés do seguro para que nós possamos viver uma vida com abundância aleluia e se algum momento Deus nos direcionar para que a gente possa fazer mudanças sejam geográficas mudança de trabalho mudança de escola e vamos ver porque Deus direcionou aleluia aleluia glória a Jesus sabe você eu minha família fala papai quer falar uma coisa não foi assim como é gente reuniu os meninos sem que eu já vejo as filhas e as noras aliás a esposa Deus tem nos dado na direção ele vai trazendo dilúvio sobre a terra vamos começar construir a arca a esposa os filhos e as noras acreditaram naquele velho que tinha comido com Deus construiu a arca entraram na arca veio o dilúvio e Deus recomeçou a humanidade com o ser e de fé glória a Deus 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 reuniu a família e falaram glória a Deus glória a Jesus Deus Deus não está dando uma direção e aí os filhos dessa geração que está chegando eles vão saber que Deus fala aleluia Deus falou com papai com a mãe e nós estamos tomando essa decisão do que Deus é a melhor aleluia Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Nós temos que ter humildade Glórias a Deus Pra reconhecer Que as vezes decidimos errar Nós temos que ter humildade Pra voltar Nós temos que ter humildade Não foi assim como eu ia? Perdeu o esposo Perdeu o lavão em quebrou Decisão errada Ela ouviu Deus está visitando A terra de Belém Eu vou voltar pra casa do pão Aleluia Eu vou voltar pra ajudar A cidade do Louvão Teve humildade Ela falou que chama mais de Louvão E não desejaram Me chama de Mara De Amarga Mas eu vou voltar Eu vou voltar Puts, você vai comigo Você vai comigo Vai embora, tá bom E Louvão e me volta Mas quando Louvão e me volta A mão do Deus Todo poderoso E salva lá Aleluia Aleluia Eu agradeço Tem que ter humildade Tem que ter humildade Tem que ter humildade Na minha vida O que vai ser de mim? Não tem mais como casar Mas quando o homem subia Quando a mulher subia Aciona a mão do divino Aleluia 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 o mundo nos atrai mas se nós nos arrepentemos se nós voltarmos Deus reescreve essa história aleluia vamos buscar Jesus aleluia aleluia se Deus aflalar o meu mundo nos mover me colocar nesse fim de mundo me desculpe a luz Senhor Tu estás vendo minha vida está nas mãos do Senhor o Senhor abre e o Senhor fecha o Senhor fecha e o Senhor abre eu estou nas Tuas mãos guia-me direciona a minha vida porque nós não podemos essa moçada essa criançada linda da casa do Senhor eles precisam de nós com esse referencial de prensar pela vontade de Deus amém 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 glória e alegria e a glória foi a direção de Deus para a minha vida Deus está me direcionando eu ouvi Deus falar da onde você está vindo? estou vindo da cachaça da prostituição estou vindo lá no bar estou vindo lá no estou vindo lá no tudo isso estou vindo lá no meu Deus estou vindo lá no meu querido estou vindo da casa de Deus estou vindo da oração estou vindo do jejum estou vindo do quebrantamento estou vindo da humilhação debaixo das mãos do Senhor eu conheço a Deus Senhor aleluia eu conheço a voz do meu Cristo aleluia glória ao nosso Deus aleluia ao Deus aleluia ao Deus glória ao Deus glória ao meu Deus glória ao meu Deus aleluia aleluia o Padre é o Seu nome Senhor o autor da Carta que você precisa vai dizer que o tempo decorrido de eu deveria um semestre mais necessidade dos primeiros fundimentos irmão muitos de nós que estamos na casa do Senhor nessa cadeia que havia semestre nós temos que errar os primeiros fundimentos porque nós nos tornamos lentos preguiçosos por ouvir a voz de Deus irmãos a única coisa que pode mover um homem ou um médio Deus não é o coronavírus não é subir ou que é que dá bolsa de valores é a direção de Deus irmãos pastor mas como isso você sabe o que está acontecendo na minha casa mas você sabe o que Deus pode fazer na sua casa você sabe o que Deus pode fazer na sua casa se você decidir honrar Ele vai visitar a sua casa com bênção talvez você vai ver pastor todo mundo está comendo picanha o mundo inteiro e não qualquer mesa é um prato de ovo e hortaliça mas aí você pergunta tem amor tem pastor está todo mundo sentado na mesa e não que o problema se fala mas vale um prato com hortaliça e com ele amor do que aonde um pôs se vale ódio o que Deus pode fazer na nossa vida é tremendo aleluia Deus é real irmãos Deus é maior do que as lutas que as adversidades Ele abre porta onde não tem porta Ele prepara caminho ao que não tem caminho Ele é Deus Ele não muda Ele é Deus Aleluia 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 tem que alabar de escuridão tem que alabar o cheiro que é Deus o 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 que é Deus vamos orar glória a Deus e nós já vamos ofertar e vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus diga para quem está do seu lado por favor não se perseguir de as suas escolhas e decisões não se perseguir de nós ore mais ore mais um pouco eu sei que você tem nada mas ore mais ouça mais converse com o seu pastor da multidão de conselheiros da sabedoria converse com o seu líder o dirigente da sua congregação falar eu não quero errar me dá uma orientação me dá um conselho será que isso vai ser bênção para a minha vida será que isso vai ser bênção para a minha família irmãos a Bíblia diz que Deus ele colocou pastões na igreja para a perfeição dos santos Deus não colocou o pastor o pastor o pastor o pastor o pastor o sérgio o presidente de Jair se taca a obra passou a derrota em China apenas para embelezar o culto porque nós não embelezamos as perfeições não Deus colocou os próprios os santos procurou o seu líder procurou o seu pastor o pastor o que você acha disso essa minha decisão passou a estar de acordo com a palavra de Deus eu estou orando eu não quero nada eu não quero que a minha família sofra eu não quero ganhar o peso converse busque ajuda mas busque ajuda de um e de Deus aleluia glórias a Deus glórias a Deus glórias a Deus porque a cara ele procurou o conselho dos quatrocentos porque eu dizer o que ele queria ouvir porque que ele não procurou o Micaías porque o Micaías queria o que Deus falou a dizer e as vezes irmãos a gente acaba dizendo aquilo que Natan falou Davi chega e fala eu vou construir um tempo e Natan fala vai faz tudo quanto está no teu coração porque Deus é contigo e a gente vê as costas e a gente vai andando e Deus fala com a gente foi eu que falei isso foi eu que falei só que as vezes falta em nós a humildade a coragem que Natan teve Natan virou e falou Davi te amo demais mas você não vai construir o que que vai construir o teu filho nós estamos as vezes abençoando aquilo que Deus abençoe porque nós falarmos Deus te abençoe não vai mudar o coração da pessoa nós precisamos desesperadamente da presença de Jesus na nossa vida nós precisamos que o Senhor derrame da sua graça de nós fique firme no propósito de Deus fique firme que o Senhor está a de Deus um milhete 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 quGreat milhete 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 무�止 milhete milhede milhete Vamos orarmos nesta manhã. Estamos perdendo o Senhor, levantando o nosso coração. Pai, nós estamos hoje em Tua presença. Nós nos rendemos perante o trono da graça do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito venha gerar em nós fome e sede pela Tua presença. Aleluia, meu Deus. Meu Deus, nós estivemos vazios para a alma faminta como a Marca doce. Mas a alma farra não vai precisar favos de mel. Meu Deus, nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantas pressões deste momento, Pai, as famílias estão enfrentando. Os obreiros estão enfrentando. Senhor, tantas pressões, tantas loucas, tantas ofertas. Meu Deus, quantas propostas, Pai, estão chegando. Meu Deus, quantas oportunidades, Senhor, como surgiu para Ló, estão surgindo, Senhor, para muitos obreiros. e quantas pessoas, Senhor, estão seguindo pelo mesmo caminho. Estão deixando de consultar o Senhor por causa de circunstâncias. Estão tomando suas decisões. mas nesta manhã, Senhor, aqui estão estes obreiros, estas famílias, estes jovens, estas crianças, derramando-se no Teu Espírito, as decisões erradas. Meu Deus, nos quebranta para reconhecermos que erramos e voltávamos e recomeçávamos uma história, uma história de glória, de bênção, de despertamento, de paz e vitória. Enche a igreja, derramando o Teu Espírito, enche a igreja, enche-nos, enche-nos até transportar, enche-nos, enche-nos desta manhã, enche-nos, oh Deus, para esperar, ao bem o Senhor falar, e seguir a direção ao Senhor, mesmo que seja uma direção contrária à expectativa do mundo. Aleluia! Deus, Santo Deus! Abençoa a nossa liderança, abençoa-se, nossos pastores, porque é na multidão de conselheiros a sabedoria, nos a vida deles, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de tomarmos decisões erradas, como o Senhor livrou o Isaac para o desafio e para o Egito. Meu Deus, hoje ainda temos o Senhor. Ele é, perdeu sua vida e seus filhos, não perdeu tudo em sua família. Meu Deus, Deus, derrama do Teu Espírito hoje. Muita o nosso coração, Pai, Muita o nosso coração, recebem nossas ofertas, nossos dízimos, da nossa contribuição nesta manhã, e nós te daremos a honra, nós te daremos a glória, nós te daremos a glória na ação, continuaremos cedendo na tua obra, continuaremos desibando, continuaremos ofertando, continuaremos fazendo missões, continuaremos, meu Deus querido, na posição que o Senhor nos estabeleceu, ser o canal de bênção do mundo, abençoar as ações, libertar os cativos, libertar os oprimidos, abençoar o que aceitar com o Senhor, levar com as palmas ao minha morte, meu Deus permanecemos, abençoar as famílias, abençoar o ministério, abençoar o trabalho dos teus servos, em nome de Jesus, Multiplica nas suas finanças, Ah Senhor Multiplica este pouco Nas mãos do teu filho Entra na família dele Entra na família dela Entra Pai Entra Deus Nós te agradecemos em nome de Jesus Vamos louvar o Senhor Estaremos ofertando para você Para sair seu lugar